O que é, Zé? O que é aquilo? Oh my God! O que é que marcou? O que é que marcou este colo? Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal. Mais um episódio da nossa série de FIFA, Liga Portuguesa, rumo à primeira divisão. Será que o Silvio consegue? Estamos quase, amigos. Estamos na terceira. Temos hoje um jogo importante. Eu sei, antes de tudo, eu sei, devia ser draft. Devia, amigos. Mas o Silvio não podia deixar de trazer deste jogo. Porque este jogo é bem importante. Ele vai estar bem pressionado. Com a obrigação de obter um resultado que é a vitória. E acho que é do interesse de todos e daqueles que seguem a série de verem este episódio. No próximo, a seguir, e com o dinheiro ganho, ou pela promoção, ou pela manutenção, sem dúvida alguma, vou ter dinheiro para jogar ou sim o draft. E por isso, o próximo episódio é de certeza absoluta que irá ser draft. Eu sei que já ando a dizer isso há 3, 4 episódios, amigos. Mas não aconteceu. Quando tiver que acontecer, acontece. Não, mas o próximo episódio, provavelmente, é certo. Eu vou manter e vou-vos mostrar já a seguir. Mas antes disso, antes disso, vou-vos mostrar a equipa da semana. Pelo meu Facebook, pessoal. Vocês se seguem. Devem se ter percebido. O Silvio se publicou na foto com os jogadores. Adrien Silva e EF, amigos. Também temos aqui o Ionim Dares. Também uma carta interessantíssima. E Islam Slimani. 82. É o terceiro EF também de Slimani. E, claro, era bom que se ele conseguisse trazer estas cartas. Pelo menos, e Slimani e Adrien seriam cartas excelentes. Porque eu uso também o Adrien sem ser EF. Tal como o Slimani. E era um acrescentar de valor, sem dúvida, à minha equipa. E Ionim Dares também. Podia ser uma carta a experimentar. Também bastante interessante. Eu uso Carrilho e eu uso Sálvio. Mas Ionim Dares deve ser também uma alternativa boa à direita. Além disso, temos aqui também o português André Gomes. Também aqui dar nota. E o resto, pelo que vocês veem. Oscarzão, Madertial. Conchelny, Madertfakes, Ikerpeta Tchete. Bora. Amigos, eu vou-vos mostrar. E agora voltando ao que estava a dizer. O porquê de trazer este jogo. O porquê, tipo, não podia deixar de trazer. É, tipo, não tinha como. Para aqueles que gostam da série, é obrigatório ver este jogo. O Silvio não tinha o direito de jogar em off e vocês não o verem. Porque o Silvio vai estar sob pressão. Sob pressão. Claro, não é devido ao morte. Ainda por mais é uma coisa positiva se a coisa correr bem. O Silvio depende de apenas uma vitória. Tenho apenas um jogo. E se quero subir desta vez para a 2ª divisão. É isso que vou tentar fazer este episódio. Relatando para vocês o jogo. Se eu conseguir a promoção, são 8.800 contos. Se manter, que isso já está garantido. Perdendo, empatando. Por isso, em caso de derrota ou de empate, também não vai morrer ninguém. Apenas o Silvio vai fazer mais uma época na 3ª. E vamos tentar subir na próxima divisão. Divisão. Já chega de instante. Já disse, vamos ir embora. Vamos seguir. Jogar encontro. Vamos ver o que é que nos caga. Esperemos que nos caga um adversário acessível. Hoje o Silvio vai jogar com uma equipe um pouco diferente daquelas que vocês têm visto. Um pouco de mistura. Tem alguns titularíssimos. Tipo, não sei se não tem titular. Mas os jogadores mais evitais que costumos jogar. Tem alguns no banco. Principalmente mais na defesa. Como o Maxi. No meio campo também tenho alguns. Normalmente costumo jogar com o Adrien. Vou jogar aqui com o Embula e com o Danilo. Vou dar massa aqui ao meio campo. Vou precisar de ter um pouco de velocidade. O Embula não é assim tão lento. Vou jogar aqui com o André. Na frente vou jogar com o Theo Guterres. Tenho jogado com o Slimani. Slimani que o pus à venda. Porque é por ser uma nova. Já está à venda. Para conseguir... Sério? Um cabelo? Bro, shit. Slimani, como eu estava a dizer. Já está à venda. Tentar conseguir algumas coins. Para depois conseguir comprar as outras cartas. Mas não me esqueço do draft mix. O dinheiro principal. Agora canalizar. É para o draft. Depois piso ao draft. Vamos ter na próxima semana. Com certeza. É como eu estava a dizer. A falar dos avançados. Slimani. Tenho que jogar com o Slimani. Jonas. E... Jonas, como vocês veem. Está cansado. Veio de dois jogos. E agora vou jogar com o Theo Guterres. Era uma coisa também que eu queria. Era trazer o EF do Jonas. Mas também está querido. Também está querido. Ele é uma carta com 84 do overall. Em EF. E... Vocês sabem. Não é preciso estar aí a explicar muito. O Silvio quer Jefferson e EF. Quer Slimani e EF. Quer Adrian e EF. Quer Gaitan e EF. E Jonas e EF. Cinco cartas que vão dar muito valor. Ou vão fortificar muito a minha equipa. Que eu conseguir combater... Contra as equipas que o Silvio apanha sempre. Que é tipo... E Ronald. E de Abacete. Não. Não é Ronald. Mas... Tenho apanhado sempre. Normalmente apanho sempre equipas boas aqui no terceiro visão. Mas é raro. É raro não apanhado. Vamos ver já esta. Lialman. E com Vidal. Meu Deus. É o... Não tem assim... Tem ali uns quantos vezes a esquerda. Não sei porque é que não tem um Alaba. Não sei se não é acessível. Deve ser Karit. Show. Labo Mayank. Mais ou menos né. Vamos ter dificuldades amigos. Vocês têm dificuldades normalmente com equipazinho. Com equipas alemãs. Já mudei de estádio amigos. Mudei de bola. Aqueles que pediram. Várias vezes nos comentários. Mudei de estádio e de bola. Já mudei. Por causa acho que estou a jogar no estádio do adversário. Isto está. Rau. 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 É o Reis. É o Reis. É o Reis. Agora disse. O homem disse. O inglês. O homem sabe né. O homem é inglês. É maricanado. Manda para lá amigos. Vamos começar este jogo épico. O que está? Muito bem. Ai a sua hora árbitro. Vale tudo. Não comeces. Castaladas. E não dá-se a maragala. Vamos pôr ali na cabeça do quem? Do Willem. Ele dá para o meio. Foi? Não foi? Deixa. Ah. Bandeira. André. Mete a bola para frente. E o Reus. Rose. Vai daqui. João Pereira. Faz aqueles carinhos. Uma das coisas que eles anteciam. Senão neste tipo está muito brutal. Estão os carrinhos. Desta maneira. Olha que acho que tem um Naldo curto. É o Naldo mas é o outro. Mas o Naldo do Sporting também é um bom jogador. Um bom jogador. Vamos. Imbolar. Não. Mas tu estás a deitar no chão. Assim dessa maneira. Agora Danilo. Ai. Não passou a bola amigos. Viram? Estava isolado. Oi? Olha aí meu. Ai o Jardel. Tu esquece de estar aí o homem. O homem do golo. Né? Marcou um grande golo no último vídeo. Não viram o último vídeo de FIFA? Perderam. Se não viram. Depois quando tiverem tempo. Passem e vejam. Porque foi épico. Foi um grande jogo por acaso. Anda Danilo. Anda Danilo. Isso. Olha o carrinho entrar Danilo. Oh my God. Ah cala-te. Não mereço. Não mereço amigos. Foi não. Não. Não sei se vou ter muitas oportunidades daquelas. Digo já. Vamos ver o que é que dá. Bu. Acabou logo mano. Oi. Bem jogada. Bem jogada. Oi. Eu. Oi. 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 Ah cala-te. Ele conseguiu cortar. Bem na acessividade. Mas pronto. Se eles ali poder. Falta um ali um passe. Um passe. Para conseguir pôr ali os jogadores isolados. Maicon. Oi. O Maicon. Esse peixe esquerdo. Está muito maluco. Não é? Acho que está. Acho que está muito maluco dessa cabeça. Esse Maicon. Bora. Se ele se fechar aqui a situação. Ah 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 ah. Oi. Anda Carrilho. Oh my God. Bem Gaitan. Olha vai-se embora. Estes carrinhos. Ah. Eu mudou. Sim. O que foi decidido é apenas um jogo após o ataque. Bora. Ainda lá com isso. Não está a gente chorar isso. Olha o Douglas Costa. Está a gente chorar isso. Está a gente jogar para o empate. Né? Acho que está. É isso. Menta a bola para trás. O objetivo é Schiller. É uma boa visão para ser capaz de mudar o jogo lá. Aí o João Pereira. Vou aumentar o tempo do assunto. Vim lá. Bola no carrilho. É mais devagarinho para ele ter na minha bola. Mais devagarinho. Está bem aqui. Tanto espaço. Não dá muito espaço lá. Cala-te. Então. Estás a pôr pausas. Vai-te uma hora. Vai-te uma hora. Dá-me já a vitória. Dá-me já o título. Hã? O que é que acham? Pois calmo-nos era sem vídeo. Amigos. Eu estou isso lá de cabeliza aberta. Mas eu acho que não vou assustar. O que é que vocês acham? Eu acho que se está dali. A bola vai para fora. Vamos ver. Vamos ver. A extensão. O golfeiro faz o mesmo. Ah. Cala-te Guterres. Na cabeça do homem não. Veja. É isso? Teu? Vem Teu? Andrei, Andrei? João Pereira? Ah, meu Deus. Outra vez. Não merecia. Não merecia. Olha, só tenho mais um homem. Aham. Bora, bora, bora. Para trás. Bora, para trás. Anda lá, Iuno. Tira a bola daí, maluco. Aí, meu. Tem tanta gente para passar, Iuno. Não detecta. Jogadores? Oh, meu Deus. Bora, bora, bora. Andrei, Andrei. Carrilho. Isso. Bola para o Theo. Theo Pana. Está para o Diogo. Damn shit. My bad, Imeish. My bad. Eu tinha visto que ela está para o Diogo ali passando. Vou temporizar com calma, né? Não está a ter calma. Não está a ter calma. Não está a ter calma. Está que zera para o céu. Tá? Baixo. Oi? Carrilho? Não está a ter calma. Ai, meu. Como é que não há falta, meu? O homem... O Theo saltou porque o homem arrancava-lhe a perna, meu. Mas eles... Ai, meu. Não, 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 não. No Budogan. Oh, meu. Calma. Segundo a corte. Segundo a corte, oh, meu Deus. Aquele Jardel está cada vez melhor, amigos. Estou curtir muito, por acaso. A carta do Jardel. Aquele corte acho que valeu um gol. Bora. O que está a pintar quem? Um André, André, meu. Tu és mas é maluco, tem essa cabeça. Depois passas para cá, André, André. Bora, Silvio. Ué, a gente até fica maluco. Tu os olhos, meu. Isso? O gajo está a fazer carregos. Aham, aham. Cala-te. Deixa a bola. Vamos lá. Ai! Eu não acredito, meu. Ai, Jesus Christ. É mal demais, para ser verdade. Eu vou pôr na cabeça do Luterres. Olha lá, sai, sai. Eu não acredito nisto. Vocês não acreditam também, pai, não? Não pode ser. Hashtag não acredito. Hashtag não acredito. Para quem não acredita. Como é que a bola não entra, amigos? Já é a terceira. Acho que eu dei estas, assim, parecidas. E olha o Leno, Zez. O Leno. O homem nem tem nome de gente. Penalti. Fogo, Zez. Não, este jogo está completamente... O campo está assim, meu. Às vezes podia estar assim, mais ou menos. Não, mas sim, é pique. Para a roça, o horário. Oh, poxa. E agora? O Zez é perito aqui. Falha a penaltis. É o André André que vai marcar? Ah, o André André. Vocês perguntam, para onde, Zez? E o Zez é perito aqui. Ai, pô, meu. Eu dei para o lado direito. Ah, grande mentira. Grande mentira, Zez. Eu dei... Eu toquei para o lado direito. É que ele fez só um toquezinho de nada, meu. Já sabia. Eu já sabia, Zez. O Zez... Ah, cala-te-se. Eu sou um menor a marcar penaltis, Zez. A cena que é, tipo... Ah, ele vai para o lado direito. Se eles me caçam, eu fazia riscoito e memória. E vocês ficavam aí. Já vi. Este jogo está destinado a não ganhar. Está destinado. Mas quando está destinado, esqueça. Eu acho. Vamos ver o que é que dá. É o jogo impossível. O hashtag... Ah, o que? Como é que eu disse? É impossível. Sei lá, sei lá. Não parece. Bora. Imbula. Ah, virou o jogo. Imbula. Ainda nil. Isso. Vai 1. Ah, não é, Gaita. Vou pensar que eu só jogo para trás. Aham. Ai, meu Deus. Chá-me de frente no comato. Oh, meu Deus. Este cá está tudo mejado das cuecas, meu irmão. Calma. Então estás... Uh, era sacado a penaltis? Não, não vale a pena. Se eu sou um marcas, peguei. É uma vergonha. De não marcar penaltis. Mas se eu não ganho este jogo, amigos... Se eu não ganho este jogo... Vou desistir, filho. Vou desistir, vou desistir. Porque quando não se ganha jogos... Assim... É tipo... Manda-te a ponto 25, meu. Manda-te a ponto 25. É a única cena que tu tens para fazer da tua vida. E aí, após ele curte ver os intervalos e não sei o quê. Bora. Vamos lá ver o... Então o que é que ele tem para dizer à gente? Bora. Anda lá, meu. Oh, e foi à cozinha, ô gajo. Foi mijá-los. Anda lá com isso, meu. Oh, já estás aos cabridos. Só toma lá. Não tens a única esperta. Olha lá que cabridos ao reto da parte. Mas eu tenho que pôr na cabeça, amigos. Só não ganho este jogo se não quiser. Pá. O gajo não joga nada de especial. Não joga, amigos. Se eu sabe avaliar, né? Como você. Já vai aí com um gajo a jogar. Ah, ah. E nem é preciso jogar nas equipas. Ora. Ah, e eu não era para aqui, meu. Anda, meu. Que me leva que isto mete, meu. Corre-me tudo mal. Dê-me chete. Oh, pá. Se lá para trás, para o reto da parte, pá. Vou passar. Vou passar para ali. Este homem nem joga nem deixa de jogar. Olha para isto. Isto é o quê, meu? O homem que vai mas encher chorices, meu. Para a terra dele. Gutiérrez. Ai, Gutiérrez. Boa tarde. Sai daqui, meu. Hoje é um prazer, meu. Aí, outra vez, chorar ali. Ele tem sido colocado, lembra? Outro gol. Deixa seguir, meu. Se não é penalti, deixa de seguir. Vai para a rua. Ah, sim, está bem. Manda-o para a rua. Para o reequipado. Mendes um jogador em campo. Não sei se não marcava. Já vou bater. A bola não entra, Zez. A bola não entra. Tem um ímã. A beliza tem um ímã. Um ímã, mas é um ímã ao contrário. O ímã normalmente atrai. Esta beliza tem um ímã no tipo... Manda fora. Anda lá, André, André. Faz ir as tuas. Por favor, meu. O que é, Zez? O que é aquilo? Oh, meu Deus. O que é que marcou? O que é que marcou este colo? Não se acusa. Vai para onde? Vai para fora do estádio. Vai para as rodas. Aí, às vezes, a bola bateu no pico, olha. Como é que é possível? Depois de tanto azar, tinha que ter um bocadinho de sorte, não é? O que é que marcou o gol? Foi o Jardel, Zez. Foi o Jardel. O Jardel is back. Vocês dão o crédito. O gajo já reencarnou ali na personagem do Jardel do Benfica. Ai, meu Deus. My God, my God, my God. Zez, agora é nosso fregoso. Estás a um passo, a um passo, a um passo da segunda divisão. Coniga a portuguesa. Esbedece. 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 Es o maior da tua alveia. O azar é que não... Eles não sabem que só moram lá tudo. Bora. Carrilho. Oi. Calma. Oi. Cueca. Oh, my God, Vendel. Vem das botas, Vendel. É, mete a brincar. O curto é que eles metam-se aqui a brincar. O curto é disso. Bora, Charol. Isso, bem jogado. Fala para o Maiconzinho. André, André. Tem ali o Theo. Bem. Imo lá. Ai, céu da paz. É o réu. É o roxo. É o roxo. É o roxo como o Taiga. Sai daqui, meus peixes de onde? É muitos anos a virar frangos. É muitos anos a virar frangos. Eles não sabem. Anda lá, Iuno. Anda, Gaetanzinho. Anda, Gaetanzinho. Mete lá na cabeça do Gutiérrez. Isso é muito longo. Aqui é o João Pereira. João Pereira. Por aqui. Ai, o coéca do João Pereira. Ah! Ui! Oh, my God. De segunda divisão. Esperem por nós. Vai buscar. Theo Gutiérrez. Que jogada do João Pereira, amigos. Vocês ficam mais é malucos. Qual o Maxi? Qual o rei que escaparta? João Pereira. Oh, meu Deus. Não, o João Maxi também joga bem. Mas o João Pereira esquece. Com esta técnica refinada, amigos. Meu Deus. E depois de cá, é que faz a assistência. Eu não sei, Zé. Vocês é que avaliam. Vocês é que avaliam. Eu não digo nada. Eu já não digo nada. Este homem, por sempre, é de batatas fridas com o Choriço. O homem quer é fazer pintas. És o maior. Doutor Barras és o maior. Não há lá mais ninguém. Mas tu és o maior. Bora. Vai passar por todos. Olha. Vai marcar gol. Kifa 16. Bem-vindos. Nem vou comentar. Não vou comentar porque não merece comentar. Foi a primeira vez que foi à blise. Não é preciso ir mais nada. Vai fazer o mesmo com a mãe. És o maior das tuas filhas. Eu vou estar uma puta de uma atualitada. Sabe? Já me estás a fazer falar mal. E tu vais gritar. Vais. Mura a hora que eu marco o segundo. Ah, ah, ah. Não, não. Seus, não brinques comigo. Gálico. Que é isto, Zez? Por favor. O homem quis jogar na bola. Agora foi. Isto é uma comédia. Zez, eu dou assim que a puta... Estou comando na câmera. O meu acabo de fechar a brincadeira. Olha agora, Zez. Que é isto? Ligou os cheats. E dá para dar cacetadas. Ah, bom. Ah, bom. Só quer dizer pintar. Então toma. O gajo está enervado que eu lhe dei aquelas cuecas. Acho que foi isso, amigos. Ai, ai, ai. Se eu deixar passar, estava isolado. O homem estava isolado. O homem estava isolado. O homem. Fora de jogo, mano. Mas tu veste o outro. Oh, meu Deus. Seus, eu nem vou olhar para o Rosemont. Eu nem acredito que uma coisa das duas assim, então. Talvez ele tenha feito o seu jogador de vencer. Se está me vendo? Aquilo para mim não é nada, Zez. Aquilo para mim não é nada, mesmo. Porque não dá, tipo. Não é... Ah, não dá, amigos. Não dá para tirar a bola neste tipo. Nas fintas assim, com os jogadores de OPs, é bem possível mesmo. Pode fazer uma gracinha e os gás vieram logo com o truto. O gás vão para ela. Está maluco hoje. Aí, oh, pare, meu. Filha da mãe, meu. Fá daqui, meu. Não é o que eu vinte. Eu vou-te já dizer o que é que tu vás fintar. Bum! Ah! Vai-te a deixar, meu. Vás fintar o rite da parte, meu. Recebes? Ah, daqui. O fintas de onde eu quero. Alguma cacetada que eu devia ter feito. O gás vem ao carrinho. Vou-te puxar, meu. Vou-te puxar as pernas. Ah, Rosem. Não brinces comigo. Ah, daqui. Ah, daqui. Anda. Arrilho. Ui, cuecas não, caro. O homem já não pode. Mais que as cuecas. Ah, caro. Carrilho. Ele não me agarra. Ele não me agarra. Carrilho? Olha aí. Olha aí. Ei, senhor árbitro. Que é isto? O outro penalti. É, mas é maluco. Queres vintar? Então bora. Carrilho. Ah, e esse senhor árbitro? Mete esse homem na rua. Carrinho por trás, meu. Fá que tempo. Eu não percebo nada deste árbitro. Se eu fazer isto, já estava na rua. Olha para isto, meu. Toma lá. Não se vais marcar penaltis? Toma lá disto. Gol. André, André. Não marcas porque não queres, Silves. Não é? É. Vai buscar. Silves. Agora. Ah. Vamos desmantir isto, não é? Não sei. Já não digo nada, amigas. Porque ele vai pegar na bola e vai começar a pintar todos. Mas já está para a luta de... O que é isso? O que é isso? Eu queria outra vez para o meio. É, mas é maluco. Vem. Ela é maluco. Ela é maluco. Já está outro defensivo. Vá, não venhas com pintinhas. Vou-te já dar, meu. Eu vou-te já dar. É assim, Zé. Eu fui burro. Porque eu tenho que estar logo neles aqui. Eles têm jogadores de qualidade. Vocês não podem papar grusos. É isso. Passa nisso. É isso. 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 Vou-te dar uma. Ois. Vou-te dar outra. É. Ah, não gostas. Ah, pois é que és vintada. Mas é para o récord da parte que eu também tenho amarelos para levar. Bora, bora, Silvio. Ai, não. Por favor, não marques agora, meu. Bem, Layune. Bem, Douglas Costa. Então, Arvin, estás a mandar a bola... A bola é de quem? Meteu para a bancada? A bandeira? Olha aí, Layune. Então, mas tu estás aí. Ui, cuecas. Não, Carrito. Deu, mas já a puxá. O Carrito já, Leon, pai, umas três cuecas neste jogo, mano. Ah, não. Melhor estás, maluco? Gutiérrez. Não, maluqueiras. Estou muito nervoso. Vou só mandar pro chão. Olha aqui, no peito. Oi! Oi! Deixa! Vou-te matar Cruza Vai une Bora Imbula Ui Ah Imbula Olha Sério Eu adoro fazer este corte Olha, 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 Sius, cuidado Oh, meu Deus, vai com cordão Oh, pare, tá quieto, pare Isso, Danilo, que bicho Vai, 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 calma, Jardel, calma, Jardel, tá me dando nervoso, vai com essa bola Vai acreditar pra dentro da bolha Oi Oi Vem João Pereira Saudável Tapito, meu Segunda divisão E vamos nós Oh, meu Deus Não, foi justo Ai, é que jogo, não Até já estava a começar a transpirar, verdade É justíssimo, amigos É justíssimo E falhei aquele penalti no início Eu podia ter, este jogo podia ter sido mais fácil do que aquilo que foi Isto também, ele não é parte do todo daqueles gols que ele marca, não é por acaso Porque eu não sei fazer aquilo Eu não sei, o Silvio não joga assim Porque eu não treino assim Porque eu não jogo assim Porque eu não sei fazer aquilo porque eu não jogo assim Porque Não é a minha maneira de jogar Pegar num jogador e tentar fintar a equipa toda Isto é, gosto de fintar um, dois jogadores Passo, gol Isso gosto E faço várias vezes Agora, tipo, pegar num jogador para andar a fintar E não sei o que Isso para mim não é jogar futebol É jogar FIFA 16 Parece que é Vamos ver No próximo eles melhoram esse aspecto Pá, a CNM Tu a defenderes Esses ataques Tipo, deles a picarem na bola E fazendo o que é É quase impossível Ou das uma zarrafada E levas a bola e o jogador É muito difícil Se fazes um take-all Take-all é quase impossível Um carrinho Podes fazer penalti E podes fazer muita coisa É sempre arriscar Agora sim Agora já estou mais descansadinho Mas sim Melhor em campo Outra vez Jardel Não, ele não foi Outra vez não foi Talvez eu meti na thumbnail Mas ele foi o Foi o Foi o Adnan Desta vez foi o Jardel O MVP E o Lenon Foi um dos melhores itens dele Não foi 6.9 Os outros dois Foi o Jardel O Jardel Tem uma 7.0 Ai, foi um massacre do Texas Já está na humilde Oh my god A seguir no próximo episódio Não podem perder Draft no canal Não vai faltar Remates Remates à bolsa Posse de bola É tudo É um Foi um festival Não fui campeão Por dois pontos Foi aquele empatezinho Se aquele empatezinho Mete a vitória Era 7.3 Dava para ser campeão Bem Acho que é a primeira divisão Que eu sou E eu não sou campeão Ganhaste 8.800 moedas É bem positivo Amigos Acho que Acho que Estamos no meu caminho Agora se vai tentar melhorar a equipa Não sei se vou conseguir Fazendo o IE Fazendo o draft Lá está Eu vou pagar o draft Mas o draft até pode não correr bem É quase impossível Porque normalmente está assim Porque as melhores equipas Estão lá Os viciadões estão lá todos E percebe-se Porque é que ele tem Recompensas boas Mas se vai tentar Vai tentar a sorte dele Pode ser que Consiga ganhar Um ou dois jogos Era fixe Porque ia fazer com que Ganhasse pacotes Ou podia-me sair uma carta Ou outra boa Que eu conseguisse vender E fazer coins Para comprar os IE Que o Silvio precisa Ou então mesmo Até sair o IE Que o Silvio quer Isso era mesmo épico Mas vamos ver amigos Deixem as vossas dicas O que é que vocês vão achar Desta carreira aqui Do Ultimate Team Na Liga Portuguesa Chegamos à 2ª divisão Estamos a um passo Da 1ª que é o objetivo E depois aí O Silvio vai tentar Ser campeão Mas tipo disso É quase impossível Porque ganhar os jogos Quase todos Para o Liga Portuguesa Na 1ª divisão Vai ter uma cena Nem é difícil Até com uma equipe de topo Então o Liga Portuguesa Não é Mas pronto Silvio vai tentar Anyway No entanto Depois vou tentar também Vou tentar Não vou fazer Outra equipa De outra liga Por isso vou deixando As vossas dicas Para o Silvio ir lendo E apanhando O que vocês acham Que é a melhor Inglaterra Espanha Itália França Uma equipe portuguesa Não sei Dentro das posses Que o Silvio tem Que é Muito poucas coisas E Já sabem amigos Sem vocês Isto não tem graça nenhuma Até a próxima Até a próxima Ui Haha Tchau 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 Tchau.